Graça e paz em Cristo, Jesus, vitória sempre, amados, bendecidos do Senhor, bendecidas, Deus é bom todo o tempo, sabe? E em todo o tempo Deus é bom. Diga com fé, emuná, tenha fé, emuná, tenha fé, temos que ter fé. Mas a pessoa precisa saber o que é a fé primeiro, verdade? Muitos não sabem identificar o que é a fé. As pessoas pensam que superstições são fé. Já vê? Superstições que são criadas principalmente por nossos antepassados e espaçados de geração em geração. Tipo, o número 13 é o número da suerte, cuidado com o viernes 13, não se acerca a um gato preto. E superstição não é fé, é crendices, verdade? Creencias. Outros creem que o optimismo é a fé e, não, vamos nos manter animados, que isso vai atrair boas vitórias. Não, o otimismo tampouco não é fé. Outros, hoje em dia se fala muito de pensamento positivo, que dizem, pense coisas boas e isso vai atrair boas vibras. Tampouco não é fé, superstições, optimismo, pensamento positivo, não são fé. A fé é creer em Deus. Aleluia! A fé é creer em a verdade de Deus. Jesus Cristo diz, E conhecereis a verdade e a verdade os fará livres. Te fará livres. Então, é conhecer a verdade de Jesus, o que aconteceu na cruz, o milagro de Deus, em nossa vida, enviando-nos Jesus. Isso é fé. Creendo nisso, temos sanidade, vitórias, liberação e salvação. Que maravilha! Les invito hoje, porque hoje vou predicar sobre isso. Que é a fé? Pregunto. Que é a fé? Hoje vou ter as respostas em nosso serviço de estúdio bíblico na Igreja Vida das Naciones. Hoje, sete da noite. Hoje, sete da noite. Hoje, sete da noite. Inclusive, é o último serviço em espanhol deste mês. Porque domingo será serviço combinado, verdade? Em inglês e espanhol. Pero hoje é o último serviço deste mês da fé que vou predicar. Então, se venga, 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 venga. Sete da noite está conosco. Traga-te a Bíblia. Todo o que é... Ah, Senhor, nosso Deus e Padre, entramos em Tua presença. Não creendo em supersticiones, creências populares. Não entramos em Tua presença creendo em opinismo, em qualidade de vida. Não entramos em Tua presença confiando no pensamento humano, pensamento positivo que traz coisas boas. Não entramos em Tua presença confiando no milagro que sucedeu na cruz. Porque aí Jesus entregou Sua vida para sanar, para liberar, para perdonar os pecados, para dar vida eterna à salvação. Creemos neste sacrifício na cruz, creemos que houve ressurreição no terceiro dia. Domingo, agora, é domingo de Los Ramos, domingo de Palmas, onde Jesus Cristo entrou em Jerusalém para sacrificar, para morrer por nós. Nosotros, mas no terceiro dia, domingo de Páscoa, domingo de Resurreição, Ele voltou a vida, ressuscitado. Venceu a morte, venceu as tenebras, venceu tudo. Estamos cantando esta canção que ressuscitou, meu Jesus, aleluia. Então, se meu irmão, nós outros declaramos ressurreição sobre a Tua vida, que esta enfermidade que te está destruindo, que te está deprimindo, que salga esta enfermidade e você seja ressuscitado, ressuscitada em Tua fé, em Tua saúde, recebendo sanidade. Tu matrimônio ser ressuscitado, tu família ser ressuscitada, tus negócios, tu trabalho ser ressuscitado. Aí já vem chegando na porta. Eu cancelo agora toda a deuda, eu cancelo o decreto e declaro que todo o plano maligno de morte, de acidentes, de tragédia, que seja cancelado em nome de Jesucristo, por o poder, por a autoridade do Espírito Santo. Cancelamos, cancelamos, cancelamos. Recebi sanidade, bendição, milagro, meu irmão, em este momento. Aleluia, que bendição, verdade? Que unção poderosa quando oramos a um Deus vivo, quando oramos em la fé. Emuná, é fé, amém? Emuná, é fé. Fé, fé em la Palavra, fé em las promessas, fé em Jesus, fé en el milagro de la cruz, en su resurrección, que Ele está vivo e Ele querer ser vivo também. Esse é o fundamento firme. Você construímos nuestra vida neste cemento. Você acorda, a Gésio, domingo, eu prediquei que estamos cementados nesta fé, nesta sacrifício de Jesus. Nós temos um fundamento firme. Aleluia, glória a Deus. Vem, meu padre, meus amigos, hoje, à casa do Senhor, às sete da noite, sete da noite, vem, traga a sua Bíblia. É o último domingo, o serviço de espanhol. Neste mês, domingo, será um serviço combinado. Viernes, a vigília. Mas hoje, às sete da noite, hoje, às sete da noite, traga a Bíblia, traga a Bíblia. O pastor já anunciou que no mês que vem já não vai haver transmissão pela internet. Então, vamos ter que estar na igreja, não queda de outra. Não tem outro remédio, tem que buscar. A gente tem que sair de casa. Sali de casa por um montão de coisas, porque não podem sair para a igreja. Verdade? Quem quer Jesus vai buscar a Jesus. Quédate na graça e na paz de Jesus Cristo, em vitória sempre. Deus é bom todo o tempo, todo o tempo Deus é bom. Mês de la fé, hoje, às sete da noite, venga a igreja saber o que é a fé. Mês de la fé, hoje, às sete das 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 das